A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está apagando o carro! Está apagando o carro! Boa! Está apagando o carro não! Agora é igual um descanso! Esse descanso à vista! Esse descanso à vista! Caraca, brother! Liberi a endofina agora! Isso é bom! É bom liberar a endofina! Continua liberando! É a assistite da endofina, né? Foi na última risada, né? Pelo menos ela peidou! Eu consigo descansar! A gente tem um documentário falando sobre a década de 80! Tu viu isso? Vai ser no Net Geo! Vi! Caraca! Irado! Mas já começou! Já vi a parada! Parece que estava falando do... Estava falando do... Caralho, como é que era a parada? Era... Tempo! Não, sério, cara! Estava falando... Cara, uma parada dos anos 80, entendeu? É isso! É o documentário, tu viu? É, mas era tipo um lance que passou nos anos 80... Foi um trecho! Com certeza! Porque o hockey bom rola mesmo, entendeu? Isso! É que porra, vai tudo rolar! Entendeu? E a gente vai capturar os momentos! Vamos com calma! Não vai tudo rolar não! Correto! Tem que definir mais ou menos o que que vai rolar, o que que não vai rolar... Bom, eu estou bolado com a quantidade de atropelamento que está rolando... Ciclista... De ônibus, ciclistas e tal porra, essa porra... Cara... Só mazela o tempo inteiro, entendeu? E dinheiro, extorsão... E dinheiro, extorsão...